Olá, você sabia que a sociedade pode participar, promover e até elaborar políticas de assistência social para melhorar o serviço de acordo com as necessidades da população? Essa é uma das tarefas do Conselho Nacional de Assistência Social que agora tem uma nova coordenação. Quais são os principais desafios? O que precisa ser aperfeiçoado? De que forma o cidadão é representado na hora das decisões mais importantes? Perguntas que vamos fazer à nova presidente do Conselho, Luziele Tapajós, nossa convidada de hoje do NBR Entrevista. Tudo bem, Luziele? É um prazer recebê-la aqui no NBR Entrevista. Muito obrigada, é um prazer todo meu, muito obrigada pelo convite, estamos aqui para informar e socializar nossos propósitos no Conselho. Bom, para a gente começar então, o Brasil tem um sistema único de assistência social, o SUAS, ele é novo, tem nove anos. De que forma que uma estrutura como o Conselho pode ajudar a aperfeiçoar esse nosso sistema? Veja, o Conselho, ele é fundamental para o aperfeiçoamento e para o fortalecimento do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Porque ele é a mola mestra, ele é o rosto da sociedade, ele é a face social, de controle social desse sistema. Um sistema como esse, de política pública, de altíssima densidade, de altíssima magnitude, veja que o Sistema Único atende hoje em torno de 60 milhões de brasileiros. É muita gente, né? É muita gente. Então, o controle social desse sistema, ele é um dos fatores fundamentais do sucesso do sistema. Porque no Conselho Nacional, por exemplo, nos conselhos de assistência social, estão representados vários segmentos da sociedade. Então, as entidades, os usuários da assistência social, os trabalhadores do SUAS, do Sistema Único. E é quem está na ponta, quem vai receber o atendimento. Exatamente. Quem está na ponta, quem vai receber o atendimento, quem faz o atendimento. Então, o controle social, ele hoje não é apenas, não é um acessório, não é alguma coisa que se pode ter ou não ter. O controle social, ele faz parte do sucesso e da robustez do sistema de política pública no Brasil. E não fica só na teoria, né? Exatamente. Quando foi consagrado o controle social na Constituição Federal de 88, muitos disseram, afirmaram que isso não ia sair do papel. E o que a gente vem vendo, sobretudo a partir de 2003, é que o controle social, sobretudo no governo federal, eu diria, ele ganha uma importância, uma centralidade nunca antes fornecida, nunca antes dada, na verdade, conquistada. Por quê? Porque é uma maneira que o governo federal tem de ouvir a sociedade de uma forma organizada, de uma forma agendada. Nós temos as conferências nacionais, no nosso caso, da assistência social, que reúne de 4 a 5 mil pessoas a cada dois anos, justamente para escuta sobre essa política. Então, o controle social, ele é muito importante. Não existe a política de assistência social sem o controle social. E veja, não é uma ação para amadores, não é uma ação para qualquer pessoa. É uma ação qualificada mesmo, que precisa estar sendo pensada no ambiente de gestão e qualificada. Então, a gente trabalha, por exemplo, com capacitação de conselheiros. Por isso que você defende a profissionalização do conselho. Exatamente. O controle social, ele não pode ser compreendido como alguma coisa dada. Ele é uma ação, veja, um conselho, ele é uma entidade pública, não estatal. Essa é uma diferença muito preciosa para nós. Porque o Conselho Nacional não é um setor do Ministério, assim como não é nenhum dos ministérios. Saúde, saúde, educação, a OMDS. Ele é um ente público. Ou seja, as pessoas que estão ali, elas precisam ser qualificadas. As pessoas que assessoram os conselheiros precisam estar qualificadas para essa função. Então, a nossa gestão, essa gestão que agora assume, ela pensa o conselho como uma missão pública de cidadania e que não pode ser negligenciada. Então, as pessoas que estão ali, trazem a sua experiência de vida, trazem o seu saber e que precisam ser qualificadas, capacitadas para exercer o controle social de verdade, de fato, que é o que se espera, não menos, é o que se espera do conselheiro nacional. Bom, para a gente entender melhor, como é que o conselho funciona? Vocês participam de todas as decisões na área da assistência social? Como é que é isso? Isso. O Sistema Único de Assistência Social, ele tem essa característica, essa peculiaridade. Nada resolvido em torno do Sistema Único de Assistência Social foi decidido nos gabinetes. Tudo foi decidido ou em conferências ou no Conselho Nacional de Assistência Social. O Conselho Nacional regulamentou, por resolução, todas as decisões relacionadas ao Sistema Único de Assistência Social. Você pode imaginar, não, mas isso é um exagero. Não é, porque com isso há um compartilhamento de responsabilidades. Então, não é só o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome que é o responsável por essa política, e sim a sociedade como um todo, entende? Quando você oportuniza o melhor controle social, você também faz com que as pessoas, as entidades, enfim, os segmentos se responsabilizem pela construção do Sistema Único. Por isso a visão de sistema, né? Então, não somos nós aqui que decidimos as coisas para os estados e municípios, né? Nós decidimos a partir das instâncias de pactuação que trazem para nós e o Conselho faz uma discussão em torno de todas as decisões. Como é que é a representatividade do Conselho? Quem é que faz parte? Eu, cidadã comum, posso fazer parte? Posso chegar a fazer parte do Conselho? Então, nós temos hoje uma sociedade civil no Conselho Nacional que é dividida em três segmentos. Os segmentos dos usuários da assistência social, o segmento dos trabalhadores da assistência social e o segmento das entidades de assistência social. Para fazer parte do Conselho Nacional, a entidade precisa ter uma representação nacional. Então, lógico que as entidades que estão no município, estão no estado, né? Desses três segmentos, as organizações desses três segmentos, elas podem estar participando do Conselho Municipal, do Conselho Estadual. E se tiverem representação nacional, podem pleitear, lógico, num processo eleitoral que é aberto, que é transparente, a participação. Mas só se tiverem representação nacional, porque esse é o nosso critério, né? E a representatividade, porque a experiência no Conselho, ela é muito enriquecedora, né? Ela é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que você entrega a sua experiência, o seu saber, que você se qualifica para fazer o controle social, para você deliberar, porque é nesse âmbito que a gente delibera as questões da assistência social, você traz muita coisa, você leva muita coisa para a sua entidade, para o seu segmento. É muito importante saber disso. O Conselho tem poder de veto? Até onde vai a atuação do Conselho? Sim, o Conselho pode votar por não aprovar determinados tipos de resolução. Vou exemplificar para você... E o governo acata nesse caso? Então, eu vou exemplificar para você. Nós temos anualmente o ciclo orçamentário, né? Quem aprova, analisa e aprova, ou não, o orçamento definido pelo órgão gestor, que no caso é o governo federal, é o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, é o Conselho Nacional de Assistência Social. Então, é tão interessante ver o respeito que se tem com esse ente público, que nós recebemos a proposta orçamentária, que o governo federal preparou para a área, nós debatemos isso numa comissão, essa comissão leva para o colegiado do Conselho Nacional e o Conselho Nacional faz as suas observações, com ressalva, sem ressalva, novas discussões, novos debates, né? É sempre na perspectiva de apoiar, de fazer o melhor para a política. Então, muitas vezes o veto, ele é apenas uma maneira de discutir mais, de debater mais, de aprofundar mais, sempre numa perspectiva de construção, não de destruição, não de derrocada. Agora, evidentemente, nós estamos, como eu te disse, num espaço do público e, portanto, por natureza, um espaço da política, né? Daquela grande política, não política partidária, nada disso. Mas, dos interesses que estão na base das políticas públicas, não é? Bom, você falou da relação do Conselho com o governo federal. E como é que é a atuação do Conselho com os conselhos estaduais e municipais? Como é que é esse trabalho? Muito oportuna essa sua pergunta, porque nós temos hoje nessa gestão um plano de ação, um planejamento da agenda temática do Conselho Nacional de Assistência Social, que foi amplamente discutido por todas as nossas comissões. O Conselho funciona por meio de comissões, né? A Comissão de Financiamento, Comissão de Normas, Comissão de Política e Comissão de Acompanhamento aos Conselhos de Assistência Social. E esse planejamento, ele tem um fio condutor que costura toda a nossa ação, que é justamente o fortalecimento dos conselhos de assistência social. A nossa gestão, esse grupo que está à frente hoje do Conselho Nacional, ela decidiu que a nossa grande missão é fortalecer os conselhos estaduais e os conselhos municipais, ampliando e muito os canais de comunicação, gerando outros tipos de relacionamento que não seja as conferências ou as reuniões descentralizadas, mas uma atuação mais próxima das direções do Conselho Municipal e do Conselho Estadual. E veja que, diferente de muitas áreas, acho que isso inclusive é inédito, nós, na nossa área, nós temos um censo, que é anual, sobre a ação dos conselhos, sobre o tema conselhos. Então, todos os anos, nós vamos até os conselhos, perguntar como é que os conselhos estão atuando, como é que está a estrutura, como é que está na parte de funcionamento. Então, nós acabamos de ter os resultados do censo de 2011, agora em maio. E o mais interessante é que a gente pode, com isso, ver uma radiografia de como é que esses conselhos estão. E todo o nosso plano de ação, ele foi moldado a partir dessas análises. Isso é muito interessante, porque não é alguma coisa de achismo, não é? Tipo, não, achamos que temos que ir por aí. Não, é um planejamento calcado no conhecimento, um planejamento calcado nas certezas e não nas incertezas. Por isso que, quando a gente fala em profissionalização, a gente está falando de uma maneira muito geral. O conselho, para ele existir, ele precisa ser forte. Forte do ponto de vista organizacional, forte do ponto de vista político, forte do ponto de vista, inclusive, da sua própria gestão. E até em todas as esferas também, né? Com todas as esferas, reconhecido como tal. E veja, o Conselho Nacional, ele precisa ser um exemplo para o Conselho Estadual e para o Conselho Municipal. Isso é muito precioso para nós, muito importante. De fato, ao olhar para o Conselho Nacional, o conselheiro municipal, o conselheiro estadual, as direções, os próprios gestores precisam ver. Bom, é assim que tem que funcionar um conselho. Um conselho de política pública, um conselho fincado no direito de cidadania. Luzeli, para a gente encerrar, na sua avaliação, quais são os principais desafios na área da assistência social? No caso do controle social, é que ele aconteça de verdade. Por exemplo, nós estamos agora esperando que os conselhos façam a avaliação e aprovação dos planos de ação de cada município brasileiro. Vai na linha daquela pergunta qual é a importância dos conselhos do Brasil. E também a participação do usuário dentro do espaço de controle social e dentro da discussão do debate sobre a política. Nós temos muitos desafios para fortalecer o sistema único, mas certamente no que tange ao controle social é que ele aconteça de fato nos lugares, nas localidades, nos municípios, etc. Muito obrigada pela sua participação e sucesso na sua gestão. Muito obrigada pela sua disposição. Quando precisarem, eu terei muito gosto em voltar para debater qualquer assunto relacionado ao controle social. Mais uma vez, muito obrigada. Outras informações na página do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto